Ah, não está lá, não está lá, Carlitos! Esqueceu-se do... Vem, vem! Não deu ordem! Então está fresco! Se fosse, mas um vermelho direto logo assim me vicio... Ele tentou jogar a bola! Mas dá-lhe uma e torna-lhe a dar outra! Não, vermelho, tentou jogar a bola, mas não conseguiu, teve um jogador! Nossa! Assim não! Isso vai haver as pulsões, é claro que vai haver? É capaz! André, não perde, André! Não perde, André! Está bem, está bem! Não é de rosto! Ei, foda-se! Digo eu, querido! Ah, essa já se ia! Isso! Isso! Isso que quero dizer! Não dá! Ei! Vista, vista! Acaça, acaça! Acaça! Calma, calma Tico, calma! Está bem, está bem? É extremo. É onde está, é onde está, é o que? Não dá, não dá. Ah, Joel, isso é até eu, Joel. Dá muita vida nos fundos do Xander, é um lugar lá que vai nos julgando mesmo, cara? Não, não pode. Vamos vir aqui. Mete logo Carlitos, mete logo! Rasga! Pô, vai se morrer! Olha! Olha! Olha os japanoleiros! Este dá uma balaçada, caralho! Estou bem achado? Ai, tirou... É, canto, é canto! Rápido André, caralho! Pôs isso que lá vem um pouco! Leve a bola, caralho! Está bem, está bem, está bem! Vai lá, vai lá Carlitos, vai lá Carlitos! Ah, caralho! Pensei que a bola que prendia ali! Não, não, não é para o Né? É, não é para o Né? É, não é para o Né? Ó Ricardo, este jogo é só para o Né? O Né? Sou Vigilinho! Atenção, é? Manter a calma! Manter a calma! Vá para o Né? Vá para o Né? Vá para o Né? Vá para o Né? Vai no jogo um caralho! Foda-se, caralho! Ó doi! Ó doi! Tenha lá calma, ministra! Vá para o Né? Calma! Ó doi! O que é isso? Caralho, este está a ver, está a ver, está a ver, ah, caralho, ah, caralho, ah, caralho, o mínimo era isto, todos os jogos, ano passado tínhamos aí sempre muito, muito, muito público, sim, sim, havia outros resultados, e havia menos jogadores de terra até, jogar, não, havia menos não, este ano estava cá o Márcio, o ano passado estava cá o Sapir. Vamos Ricardo, acredita caralho. Parece que tem menos de fome. Olha só, essa bola passa, essa bola passava ali, a bola se passa, caralho, ah, caralho, ah, caralho, ah, caralho. Meta a bola Ricardo. Meta a bola Ricardo. Boa. Bem tirada, foda-se. Abaliza Ricardo, babaliza. Bem tirada aquela bola. Opa, bom. Está mais interventivo agora, epá, sulcalcava ao pé. Amanhã ele já jogava quando era preparado. Fiquei-te para cá. Ó Brazuca, chega-te para cá. Ó Brazuca, chega-te para cá. Outro, outro não me está com o sapinão. Fica lá. Tanto que subiu, porque a comunidade da soma foi, não é que esteve lá para cima, agora é onde é que está o Paraná, não. Estava classificado, Paraná, não me dizia o Apadarão. Estava parado, ah. Ah, não está lá ninguém! Mas está lá a máscara para cima, não é? Ele é Carlito! Ei, que caralho, meu fã! E ele e o César? O Filó Mendes? E o Rui também? Sim Perigoso, perigoso E é... é perigoso mesmo Muito perigoso Olha, eu batto bem, besta vê que assim é que está bem Aquele gajo, o João tem que o céu bater para a linha Então ele está assim por isso O Ricardo veio para aqui, caralho, o Ricardo veio para aqui. Segundo poste pá, não vai ninguém ao segundo poste caramba, se há um passo para lá não não está lá ninguém. Estrela para a bancada. Ele cobreu bem, cobreu bem, cobreu bem. Abre o jogo, Ricardo, abre o jogo! O que é que está aqui? O que é que está aqui? O que é o André no meio? O que é que está aqui o Galil? O Galil. O Galil. O Galil. O Galil agora foi o culpamento para fazer o que é o pai de nós. É o Anastácia. É o Anastácia. É o Anastácia. É o Anastácia. É o preto. O Petito não joga bem. É rápido. É rápido, meu Deus. É rápido, meu Deus. É rápido, meu Deus. É rápido, meu Deus. É. Obrigado.